Meus amigos, nós vamos falar agora sobre um assunto que esse assunto tem muitas dúvidas. E eu fiquei até surpreso esses dias, porque tinha muita dúvida mesmo. A gente foi debatendo aqui o assunto na redação e foram aparecendo muitas dúvidas e muitos questionamentos acerca desse serviço. E eu já estou colhendo aqui várias perguntas que eu vou fazer ao Ricardo Filgueiras. Ele é coordenador da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas do Governo do Estado do Ceará. Nós vamos falar sobre o antigo RG, que agora chama-se Carteira de Identidade Nacional. É esse novo modelo de documento que está sendo emitido pelos estados. E essa é uma emissão que é feita através dessa parceria entre o estado e também os municípios. O Ricardo já divide tela aqui conosco para essa participação ao vivo aqui do Ponto de Vista, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Oi, Ricardo, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Alexandre? Boa tarde a todos aí do programa. Fico à disposição aí para o que a gente puder tirar de dúvidas aí de vocês sobre esse novo documento. Então, vamos lá. Ricardo, eu queria que você pudesse fazer uma breve abertura aqui dessa sua fala, explicando como é que funciona hoje esse sistema. É um sistema que é consorciado com os municípios, é uma parceria com os municípios do estado do Ceará. Para a emissão desses documentos, eu queria que você explicasse como é que essa estrutura foi pensada pelo estado do Ceará, a partir, obviamente, da coordenadoria que você comanda. Por favor. Elistênio, explicando como surgiu aí essa parceria com as prefeituras municipais e também com outros órgãos, como a Secretaria de Proteção Social, o Programa Caminhão do Cidadão, o documento de identidade civil, que hoje é o novo modelo, a Carteira de Identidade Nacional, é o serviço, na verdade, mais requisitado, não só no estado do Ceará, mas em todos os estados da federação, até porque o cidadão precisa desse documento para todos os atos, praticamente, da vida civil, seja para obter outros documentos ou para praticar atos onde ele vai precisar se identificar de uma forma oficial. O pensamento do estado com relação a essa abertura para a prefeitura, através de acordos de cooperações com essas prefeituras, foi para estender o serviço, a maior parte possível, a chegar aos locais mais distantes dos municípios, até porque, assim, o braço para atendimento, por exemplo, um estado como o Ceará, o nosso estado tem 184 municípios, então, para poder capilarizar esse atendimento, chegar mais fácil ao cidadão de todos os setores, foram criadas essas parcerias com as prefeituras, onde as prefeituras realizam os atendimentos, o cidadão, ali mais próximo, o munícipe, e a perícia forense continua com a parte pericial envolvida no documento. Já aproveito para esclarecer, que aí vai terminar, chegando ao nosso assunto aqui, é que o processo de emissão da carteira de identidade é um processo pericial, ele não se trata de um processo como uma gráfica rápida. Então, assim, toda a documentação apresentada pelo cidadão é analisada desde as certidões até todos os documentos que ele apresentarem, são realizadas comparações com bancos de impressões digitais e também bancos de faciais, registros das facias que ele tem anteriormente. Então, realmente, a perícia não teria como disseminar esse atendimento em todos os pontos do Estado, em todos os municípios, e através desses acordos de cooperação, para ficar oficial todo o processo, foi realizada a parceria com cada um dos municípios. Perfeitamente. Ricardo, a gente tem recebido muitas mensagens, muitas demandas aqui da nossa região e também a gente procurou, obviamente, o Estado e a sua coordenadoria para a gente buscar uma resposta e uma explicação sobre o que está acontecendo, sobretudo, aqui em Xeramobim. A gente tem visto filas enormes, pessoas que precisam dormir aqui na fila, a gente que fica de 7 da noite a 7 da manhã, são 12 horas na fila, na madrugada, no frio, esperando cerca de 30 vagas que estão disponíveis aqui no Balcão da Cidadania, no município de Xeramobim, para fazer o agendamento do dia em que vai realizar o serviço de cadastro, entrega de documentação, enfim, e tudo mais. Eu queria que você explicasse por que é que isso acontece? Tem alguma dificuldade? Tem alguma relação com prefeitura? O que está acontecendo? Por que é que essas pessoas precisam madrugar na fila? Como é que pode fazer com que isso não aconteça para evitar esses transtornos das pessoas? Certo, vamos lá, Alexandre. Com relação a essa questão das filas, que a gente está sabendo, está acompanhando a demanda crescente com relação à obtenção da Carta de Identidade Nacional, como é um documento recém-lançado, esse documento foi lançado aqui no Estado a partir de 11 de janeiro desse ano, gera a expectativa do público por busca por esse documento novo e é um direito do cidadão esse documento novo, mas o que acontece também é que, por exemplo, a legislação que instituiu esse documento, ela permite que, por exemplo, o cidadão que tirou documentação até 10 de janeiro, que vem aí com o seu documento, praticamente todo ele em original, com todos os itens de segurança preservados, com todos os dados preservados, esse cidadão pode aguardar ir até 2032 para tirar uma nova via, a nova carteira de identidade. Então, o que acontece, e a gente sabe que isso, a gente já previa que, de certa forma, isso poderia ocorrer aqui no Estado, é uma grande corrida da população pela novidade, para tirar esse documento o mais rápido possível. Então, eu já aproveito o espaço aí para alertar a população que a gente não precisa dessa correria nesse primeiro momento realmente, até porque o Estado do Ceará recentemente contratou uma nova solução, um novo sistema para a emissão desse documento, está certo? Esse sistema está implementado já na maior parte dos núcleos de atendimento, da Pé-Fóssil, por exemplo, em todos eles, e as prefeituras, a partir de agora, vão informatizar os seus núcleos com novos equipamentos, com novas formas de coleta, atendendo ao que a legislação atual determina para ser utilizado, para você ter uma ideia, até o padrão de fotografia segue um padrão internacional de fotografia, então todos nós passaremos a ter que atender esses padrões. E o que ocorre também é que, por exemplo, o documento deixou de ser só um documento estadual, emitido, que cada Estado conseguia emitir aí o seu documento, colocando informações do jeito que quisesse, criando letras diferentes, criando formatos diferentes, e a partir de assim, o documento é unificado no país todo. A primeira novidade desse documento é a utilização do CPF, como numeração única para o documento, então a partir de agora, o mesmo documento que você tirar aqui no Estado do Ceará, você tirará em uma necessidade no Estado de São Paulo, ou no Estado do Acre, de Pernambuco, e aí vai. Então, assim, o Estado fez um investimento recente para que mudem os sistemas, para que mudem as formas de atendimento ao cidadão, e a gente acredita que logo, logo, a gente vai conseguir aí reduzir essa questão das filas, a gente vai voltar à normalidade dos atendimentos em cada município, e vai, inclusive, estender o número de atendimentos realizados. Voltando à situação de Kixará Mubim, o amigo falou na questão de 30 senhas diárias, consultei a equipe de Kixará Mubim aqui da Perícia, que nós temos servidor da Preforce mesmo, aí no núcleo de identificação utilizado pela Prefeitura em Kixará Mubim, a informação é que eles, sim, a Prefeitura determina até em razão da capacidade e do número de equipamentos que tinha na Prefeitura, eles limitavam, porque era humanamente impossível ampliar a capacidade de atendimento, e na coisa de 15 dias atrás, a Perforce entregou dois desses novos kits de atendimento, as equipes de Kixará Mubim virão na semana que vem à Fortaleza para fazer o treinamento, então nós teremos como ampliar a capacidade de atendimento já na cidade de Kixará Mubim, eu acredito que na próxima semana, nos próximos 10 dias, já teremos novidade com relação a isso. Perfeitamente, então teremos uma boa notícia, o Ricardo está trazendo uma boa notícia aqui para toda a nossa região, a gente vai ter nos próximos dias, nas próximas semanas, uma ampliação do número de vagas destinadas para esse agendamento de carteira de identidade, que a gente chama de carteira de identidade, mas esse novo documento que está sendo emitido aqui a nível nacional. Ricardo, me tira só uma dúvida, essa unidade aqui de Kixará Mubim, ela não atende só a nossa cidade, não é? Na verdade, Elicino, todas as cidades, com exceção, acho que de cinco municípios apenas no estado todo do Ceará, se não me engano, não tem posto de identificação ainda. Nós, inclusive, estamos em contato com essas prefeituras para que, no mais rápido possível, no prazo curtíssimo, todas as municípios do estado do Ceará façam atendimentos. Então, por exemplo, na região de Kixadá, Kixará Mubim, Choró, Ibaretama, Banabuiu, todas essas cidades também têm pontos de atendimento, cada uma faz o seu atendimento de acordo com a sua capacidade e nós acreditamos que logo, logo, todos terão aí capacidade de ampliação do número de atendimentos porque já estarão com equipes informatizadas, com sistemas já novos, com o atendimento todo em qualidade, com o padrão realmente que é o que pretende o governo federal e o governo estadual em curtíssimo tempo. Ricardo, vamos algumas dúvidas, os ouvintes mandando mensagem aqui para a gente pelo 82324431. A dúvida chega da seguinte forma, já tem uma dúvida aqui, olha só, o RG, pergunta-se quem tem a identidade, na época quando era criança ainda, e quer atualizar os dados, se os dados ficarão mesmo ou muda a numeração, porque se mudar, a pessoa tem que mudar e pedir a segunda via, tipo, do diploma, que já tem o número do RG antigo, como é que fica isso, Ricardo? Vamos lá, Elis Têmio, já esclarecendo aí a população, os teus ouvintes, com relação a todas as pessoas que precisarem renovar essa carteira de identidade nacional, precisarem tirar essa documentação, como no caso da ouvinte que já tirou a primeira carteira de identidade quando era criança ainda, basta que ela compareça ao posto de atendimento, levando obrigatoriamente apenas a depender da situação, a certidão de nascimento, se for solteira ainda, ou de casamento, se tiver casada, separada, divorciada, ou viúva, então leva a certidão em original ou cópia atendicada e a carteira de identidade nacional, ela permite que o cidadão inclua aí uma série de documentos com a numeração desses dados, então hoje, com exceção do passaporte, o cidadão apresenta os originais da carteira de trabalho, da sua habilitação, do seu título de eleitor, de uma carteira profissional e esses números passam a compor também a carteira de identidade nacional. A diferença que vai ter com relação à numeração é que hoje, determinado por decreto, a numeração permanecerá a do CPF, que é uma forma do governo federal manter uma numeração única em todo o país. Perfeitamente. Ricardo, eu sei que você já me falou que esse não é um documento que pode ser emitido de forma simples. Existe uma perícia, uma checagem desses documentos. Eu imagino que a resposta deve estar embutida já nessa pergunta que eu vou fazer. mas por que que do cadastro que a pessoa faz, de quando ela submete os seus documentos até a chegada desse documento, por que que demora tanto? Ou demora-se um prazo maior ou as pessoas ficam naquela expectativa por receber o documento? Por que que há essa demora? Elistênio, na verdade, até essa aquisição feita pelo governo recente, como falei, nos sistemas e equipamentos permitirão que logo, logo a gente trabalhe com prazos mais curtos de entrega desse documento ao cidadão, tá? Nós temos duas informações para dar. O decreto que estabeleceu a Carteira de Identidade Nacional, ele também determina que os estados liberem o documento em formato digital para o cidadão. Então, por exemplo, pode ser que você ainda nem tenha recebido a sua carteira física impressa e ela já esteja disponível na plataforma gov.br. Então, já fica uma dica aí para os cidadãos que fizeram a solicitação da carteira de identidade, pode ser que ele ainda esteja aí no prazo de recebimento do documento e já esteja na plataforma gov.br disponível, tá? E sobre a questão dos prazos de emissão, realmente, como falei, é uma questão pericial e, por ser um documento hoje nacional, além da base dos estados serem consultadas, por exemplo, o QR Code e o código MRZ, que são códigos de segurança implementados na Carteira de Identidade Nacional, esses códigos são fornecidos não mais pelos estados, mas pela Receita Federal e pelo Ministério da Justiça. Então, mesmo que a PFOC faça o seu trabalho de forma mais celere possível, ela tem que aguardar o retorno desses dois órgãos para poder emitir a sua sim. Perfeitamente. Ricardo, mais uma dúvida chega de ouvinte aqui para ficar bem claro, porque tem muitas dúvidas, então vamos aproveitar essa oportunidade. O ouvinte está dizendo que está se separando, Ricardo, olha só, o negócio está bem complicado já. E aí, ela está tirando o nome do marido da certidão de casamento. Estava com o documento com o nome do marido e agora vai tirar o nome do marido da certidão de casamento. E aí eu pergunto, ela vai ter, obviamente, ela não quer mais o nome, ela vai tirar, eu tenho que fazer a atualização do documento, eu tenho que fazer todo o procedimento de novo ou não? Isso, Elis Teno, essa situação é bem comum, muitas pessoas aí, infelizmente, ou felizmente para alguns, tem essa questão dessa impagação. E aí, no caso aí de que a esposa ou também, a legislação hoje permite que o marido tenha crescido o sobrenome da companheira ou do companheiro, se numa separação, a necessidade é que vai ser comparecer realmente ao cartório, atualizar essa certidão e aí, de acordo com o que tiver determinado na sentença da separação ou do divórcio, lá se constar retornar o nome de solteira, um novo atendimento para a carteira de identidade nacional, já passará a constar o nome de acordo com o estado civil atual da cidadã. E essa atualização, ela é comum e ela é mais célebre nesse sistema, não é isso? É, porque assim, o que, na verdade, o que acontece é que, por exemplo, nós precisamos atualizar o dado dessa cidadã no nosso banco de dados e também na Receita Federal, porque é muito comum também que nesse período aí do casamento ela tenha tirado o CPF acrescendo o nome de casada, tá? Mas não precisa que o cidadão ou a cidadã vá aos dois órgãos. quando ela faz a renovação da carteira de identidade nacional dela, ou tira aí a primeira via da carteira de identidade nacional, já faz essa atualização direto no atendimento feito. Ô Ricardo, só para ficar claro, ainda voltando àquela pergunta da identidade quando criança, quando você vai fazer essa atualização desse documento, só para confirmar mesmo, o número muda ou permanece o mesmo? Não, o número de todos os documentos a partir do dia 11 de janeiro no estado do Ceará passou a ser o CPF. O que nós fazemos é, por exemplo, se você tem uma carteira anterior, essa numeração também vai compor lá no seu documento, na versão impressa não sai a numeração anterior, mas, por exemplo, na plataforma gov.br já sai todos os seus dados, então vai estar a numeração do seu registro anterior também. Perfeitamente. A minha pergunta seguinte já é essa, a partir dessa atualização, como houve essa universalização, todos os estados vão emitir o mesmo documento, e a gente tem avançado nesse sistema digital do gov.br, esse documento que eu faço esse cadastro e vou ter ele disponível, ele vai estar para mim disponível também na plataforma do gov? Sim, sim. A partir do momento que o documento é impresso, eles têm, ele já, até 48 horas, o Ministério da Justiça já disponibiliza na plataforma gov.br. Então, muitas pessoas já têm lá a sua CNH na plataforma, ou também a carteira de reservista, a carteira de identidade nacional já passa a compor também o documento. Em alguma, vou fazer uma viagem, vou, sei lá, preciso de um documento apresentar num posto de saúde, em qualquer repartição pública que precise mostrar esse documento, eu posso apresentar o documento digital? Internamente no país isso já está sendo possível e com relação ao Mercosul, como tem o acordo de cooperação aí entre todos os países, está sendo implementado porque outros países também estão implementando documentos em plataforma digital e aí os países estão fazendo alteração porque o texto do Mercosul não previa documentação digital, mas isso já está sendo alterado e logo, logo vai ser possível sim o cidadão aí até passar para outras fronteiras com o documento em formato digital. Uma outra pergunta, paga alguma taxa para ter acesso a esse serviço da alteração do documento, ou seja, dessa atualização e a seguinte pergunta, já emendando, quem recebe o Bolsa Família tem direito a ter outro RG sem precisar pagar a taxa? Elistênio, já respondendo talvez as duas situações, como é um documento novo, está certo, nacional, esse documento é realmente um novo documento de identificação nacional, então é uma primeira via para todos, não precisa o cidadão que vai tirar esse documento a partir de agora ou nos próximos anos, ele não precisa pagar a taxa da primeira via se o documento for em papel de segurança, que é essa carteira comum que todo mundo recebe. digo isso porque o decreto também prevê a possibilidade do cartão em formato de cartão de policarbonato, que é o cartão de crédito, e aí assim, a primeira via desse cartão tem uma taxa específica porque tem um custo desse material. Com relação às inscrições, às pessoas que são assistidas por Bolsa, por algum programa social, inscritos no Cadastro Único e tudo mais, as questões das isenções permanecem, então se você já tirou uma sim gratuita, perdeu esse documento ou precisou renovar por algum motivo, na segunda via é que você terá que pagar uma taxa pela emissão do novo documento ou apresentar um documento que comprove a situação de isenção. Perfeitamente. Ricardo, acerca do CPF, porque antigamente você tinha o RG e você tinha o seu cartão de CPF, esse CPF isolado, ele ainda vai ser um documento válido? Sim, o documento permanece válido, o que está acontecendo na verdade é o governo federal, se as pessoas notarem, por exemplo, ninguém consegue mais, você não precisa mais ir lá no representante do Ministério do Trabalho para tirar a sua carteira de trabalho, você já tira o documento digital e a numeração dele já é a numeração do CPF. A intenção do governo federal é que todos os documentos que são utilizados de forma nacional sejam uma numeração única, então o cadastro mais comum que hoje, por exemplo, quando você registra o seu filho já na maternidade, lá no cartório, você já tem a numeração do CPF na certidão de nascimento dele, então a partir dessa legislação, toda a documentação passará realmente a ter uma numeração única que será o do CPF logo nos próximos anos, a gente acredita que nos próximos dois anos a tua CNH e o teu título de eleitor também utilizarão o número do CPF. Perfeitamente. Ricardo, mais uma dúvida acaba de chegar aqui, esses agendamentos, e aí pode ser uma estratégia que pode ser discutida, e aí é mais nem uma pergunta, é uma sugestão, será que esses agendamentos não poderiam ser feitos através da internet ou, por exemplo, como são feitos os agendamentos no DETRAN para você fazer a sua, renovar a sua habilitação, isso não facilitaria e evitaria essas filas, talvez? Sim, como falei, os acordos de cooperação com as prefeituras permitem aí, as prefeituras ficam responsáveis por essa parte da administração das suas agendas, de acordo com a capacidade de cada local, até porque, por exemplo, tem prefeitura que só tem um kit de atendimento, tem outras que tem dois kits ou três, então depende muito dessa situação a capacidade realmente de agendamento, como também nós temos prefeituras que tem aí já o seu sistema na rede de computadores, na internet, e já faz esse agendamento de forma virtual, tá? Isso é possível, cada prefeitura pode utilizar, e já pensando aí na unificação dos processos, eles têm, o governo deve aí conversar, por exemplo, hoje as unidades VaptVult, as casas do cidadão, têm sistemas únicos, separados aí, a gente deve aí já já tratar de unificação desses acessos, tá? Que aí acaba diminuindo justamente, na verdade, extinguindo de vez essa história de fila, em porta, e acabar com essa história desse pessoal ficar esperando até tarde, porque é realmente complicado. É uma preocupação nossa e também isso está no radar aqui para tomadas de decisões em curto prazo, Alexandre, eu acredito que a gente já já vai ter uma situação mais cômoda para o cidadão aí que está precisando tirar seu documento, né? Campanhas serão realizadas de, até pelas dúvidas, a gente vai vendo que muitas pessoas sequer têm noção aí de como é esse documento, de que precisa realmente, tá? A PFOC e o governo do estado do Ceará estão aí alinhando campanhas que serão já já publicadas, trazendo mais esclarecimento à população, tá? Você não sabe como é essa sua participação, Ricardo, é luz aqui para os nossos ouvintes. É, meu filho, muita gente com dúvida e estava um alvoroço danado em relação a essa história dessas filas aqui e eu acho que a sua participação traz esclarecimento e a gente faz o nosso papel de prestar esse serviço importante à nossa comunidade. Hoje, Ricardo, aqui na cidade estão sendo operados quantos kits? Hoje, estava em operação no Xarabubim apenas um kit, né? Os kits eram muito antigos, a gente tem que estar, então, assim, a tecnologia veio chegando e, infelizmente, os periféricos que nós tínhamos, na verdade, foram ficando ultrapassados e aí veio justamente essa contratação do governo para resolver essa situação. Então, nós já estamos com dois kits, novos kits de atendimento instalados aí no posto de identificação de Xarabubim, a equipe está vindo na semana que vem para esse treinamento e eu acredito aí que já no final da semana a gente já tem condição de ampliar o atendimento aí. Peço aí a compreensão por parte da população, sei que é um serviço que todo mundo precisa, né, e tudo mais, mas a gente está trabalhando, o Estado está trabalhando sim para que isso seja resolvido na maior brevidade possível. Você acha que de 30 a gente pode ampliar para mais ou menos quantas o número de achandamentos viagens? Vai depender também da prefeitura de disponibilizar servidores, ou colaboradores para essa operação desses atendimentos, então se hoje a gente opera com um kit de atendimento só e a gente vai poder chegar aí a três kits de atendimento, a gente talvez estaria falando em triplicar aí a capacidade de atendimento no município, tá? Inicialmente, a gente não chega aí nessa vazão que a gente tem hoje, até porque a tecnologia é totalmente diferente, o operador também vai se adaptar às novas tecnologias, mas já já está todo mundo treinado aí, bem treinado e prestar o melhor serviço possível à população. Perfeitamente. Ricardo, em média demora quanto tempo? A partir do agendamento até a chegada do documento e a disponibilização desse documento, seja ele virtual ou físico para quem faz esse agendamento. Demora mais ou menos quanto tempo? Essa questão do prazo, até por conta das adaptações de sistemas e ainda assim, para você ter ideia, sequer em todo o país foi implementado esse documento ainda. Alguns estados nem iniciaram realmente a emissão do documento e alguns estão emitindo de forma parcial. O estado do Ceará realmente foi inovador em não suspender qualquer atendimento e nós fizemos realmente uma virada de chave de um documento para o outro, tá? E isso também impactou nos fluxos. Como a gente não depende só da parte da perícia, temos aí prazos com a Receita Federal, com o Ministério, a gente não tem como firmar um prazo, as carteiras todas saem em 15 dias, todas saem em 20 dias. Os prazos terminam por variar e em média a gente está entregando esses documentos aí com 30, 35 dias da data do atendimento da pessoa. Com relação ao agendamento, fica aí de acordo com cada ponto de atendimento. Eu não tenho como te precisar disso porque vai depender da capacidade de cada local. Perfeitamente. Ricardo, muito obrigado por sua participação aqui no nosso ponto de vista. eu agradeço mesmo aqui a gentileza de você conversar aqui pela didática. Ricardo Figueiras, ele coordena a gente a coordenadoria de identificação humana e perícias biométricas aqui do estado do Ceará que é o equipamento responsável por essa identificação, esse documento que é tão importante e problema que estava sendo identificado aqui em Xeramobim. As soluções já foram apresentadas, você ouviu muito bem o Ricardo destacando essa situação aqui do município de Xeramobim. Eu agradeço mais uma vez a gentileza, tá Ricardo? vou ficar aqui também com o seu telefone, qualquer dúvida, vou lhe perturbar, vou lhe mandar mensagem e deixe aqui disponível algum canal que vocês possam ter aí, algum telefone, um e-mail, alguma coisa para que as pessoas, se porventura, tiverem mais dúvidas, quiserem conhecer um pouco mais sobre o serviço, como é que faz para encontrar vocês. E, Licênio, fico à disposição, é um prazer falar com os amigos e fico à disposição também, a gente, esclareço mais uma vez, e a gente tem a preocupação com relação a esse atendimento em todo o Estado do Ceará, tá certo? O Estado tem uma preocupação grande com a emissão do documento, o Estado tem aí, feito, não medido esforços para que melhore o serviço ao cidadão, um serviço muito demandado, como falei, logo no começo da minha fala aqui com vocês, e a gente acredita que logo, logo o Estado do Ceará será referência para demais Estados da federação com relação à emissão desse documento. Ficam os canais da própria PFOC, o site da PFOC tem disponível tanto telefones de contato como também um e-mail direto para cada coordenadoria, tá certo? E fico, como falei, disponível a vocês a qualquer momento que precisar, tirar dúvida, como está aí de vez em quando a gente recebeu um puxão de orelha por parte dos pontos de atendimento, mas estamos aqui para prestar o melhor serviço possível à população. Perfeitamente. Ricardo, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.